Opa, era isso que eu queria ver, se o carro do Boto tá aqui, agora começa a trollagem Eu voltei, voltei pra revoada, voltei rapaziada, fazer vídeo Espero que vocês gostem desse vídeo, já vai deixando muito like Já comenta aí quais os próximos vídeos que você quer que eu faça E é o seguinte, vocês não devem estar entendendo nada Apertando aqui mesmo O levador tá no terceiro O Boto tá sozinho na casa dele A mulher dele foi viajar e hoje eu vou incomodar Espero incomodar bastante e vocês dêem muita risada Por isso que é importante vir até o final Ai, tô muito nervoso Vou chegar mesmo apavorando, não quero nem saber Mano, bora levador Vamos levador, vamos, vamos, vamos A mulher do Boto, a Pri, foi viajar lá pra Congoinhas, pra casa da família dela E o Boto tá sozinho Ai, como é bom incomodar Não quero nem saber, vou incomodar mesmo Eu vou chegar lá já incomodando e vocês vão ver como é uma incomodação irada, mano Ai, levador, foi muito rápido, tô com medo Cara, é o seguinte, abre, levador, abre logo Ai, cara, tô com muito medo Porque Eu não sei a reação do Boto, se ele vai deixar eu ficar Tá abacalhando Botão Tá aberto, tá aberto Parabéns pra você Parabéns pra você Ah, não Ô Boto, bora, tu tá atrasado já É pra gente ir lá pro Renato Eu tenho porta nessa casa? Tava aberta ali Não tava aberta, ela encostada Ah, Boto, feião, hein Feião é você entrar assim na minha casa Assim e pegar, dizer Botão Fui, feião, deixa nos comentários, feião Vamos lá Ai, cara, ó Meu Deus, eu tô solúcido Ah, não, cara Ô Boto, vai vestir uma roupa Tá de roupa ou não? Boto Boto Vestiu? Ah, Boto Feião, tô entrando na minha casa assim, gordo Não, tu me desculpa Não, feião, feião Eu queria te incomodar Feião, já precisa eu entrar assim e pegar você Então eu ia pelar lá Não, mas eu sabia Ah, não vou me retear Porque eu contei lá no começo Não, eu fiquei retear mesmo Eu sabia que a Pri tinha ido viajar Por isso que eu vim aqui Ah, botou Feião E aí Tá demorando pra se aprontar Por isso que eu vim aqui Eu vim te acordar pra ver se tu tava dormindo Pra te não se atrasar lá com teu patrão Feião Ficou bravo? Não, não Mas feião Não, mas Boto Eu posso Vou colocar essas imagens lá no vídeo Que tu tá Feião Ah, botou Eu queria deitar Não deitar aqui Ai Botou Fala, caralho Me postei um pouco do teu sabonete Do teu Não Só um pouco O meu sovato tá fedendo Primeira mão Tu nunca mostrou pra ninguém Fazer o vídeo hoje Ai, tropinha, tropinha Ó, tá a cama do Boto Macia Ah, calma Botou Deixa eu escomar meu dente aí Na tua banheira Sai fora, gordo Esses dentes cachorro Sista T Poroso Pras Eita Você Eita Criança Meu Light Consurities Mais do que eu te dou Eu queria usar esse Galera, a galera não tá sabendo, mano Eu dei mais de 6, 7 par de tênis pra ele E um ele deixou lá numa amiga Ah, não, botou, não fala É verdade, deixou lá com as amigas e cozinha com a minha blusa junto Você não cuida das coisas Eu vou chutar com esse aqui Vai ter futebol, eu acho A gente vai fazer futebol hoje Futebol, um monte de futebol, nós ganhamos, né, gordo Quase, hein, por favor Você ganhou uma? Não Eu ganhei uma, fui duas vezes pra final, viado Oh, mas eu me arrependi Vai assistir o vídeo que eu me arrependi do negócio lá Que era pra me ter feito Por quê? Ah, eu não vou falar, pode falar Nós dois disputamos aquela bola lá E era pra me ter saído, porque tu já tinha um ponto E eu fiquei lá, de besta Então é melhor do que eu Mas só pra final e tu junto? Não, mas teve uma bola que tu jogou pra mim Eu fui Aí daí o Bruno lá começou a roubar E começou a falar que foi Que tu ia sair Tirou eu Mas era pra me ter saído Porque tu já tinha um ponto Já tinha um ponto Agora quando for tudo, não sai também Não, Boto Não, Boto Ah, cara Rapaziada, esse vídeo aí foi mais pra incomodar o Boto Ele me pegou de surpresa Eu não sabia que realmente Não sabia que tu tava assim Que tu tava Quem me pegou de surpresa foi tua? A casa é minha ou já? É, mas ninguém mandou deixar a porta aberta ali É, precisou ser um ladrão Ah, no condomínio, ladrão? Ah, é verdade Hein, Boto? Ah Aí, mas eu fiz uma doação pra ti Porque Tu tava já Tu não tava ainda acordado muito Assim, tava dormindo em pé É, não, eu tava penado Só não Eu pensei assim O Boto deve estar dormindo Eu vou lá e vou acordar ele Pra ele ir lá pro Renato Senão ele vai perder a hora Cheguei aqui Tinha uma visão de cocô Aí foi foda Gordo É chato, mano Ah, Boto Tu gostou Que eu fiquei olhando Sai fora Vou te mandar me parar de novo Não Não, Boto Não vai me mandar lá parar, né? Pô, eu vou Você tá foda, né? Vim para isso um pouco do teu talco, então Sai fora Vai lavar o pé Afinal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui Chega de incomodar Senão daqui a pouco o Boto vai ficar brabo mesmo De verdade E esse não é meu objetivo De ele ficar brabo É sim Não, não é Eu vim de hoje Hoje é terça-feira E eu acho que eu vou postar esse vídeo hoje mesmo Tô bem maluco pra postar vídeo Vocês tão me cobrando Tô me cobrando o vídeo Fica fazendo o Tik Tok Agora é Tik Tok Não Também, também Eu tô fazendo vídeo direto lá no Tik Tok E o Boto já falando Já vai lá e me segue Só dancinha Só vidjão Só vidjão Não, é dancinha Dancinha do Pokémon Só vidjão Ah, eu vou finalizar esse vídeo Se vocês querem mais trollagem Deixa bastante no comentário Trollagem, gordinho Trollagem com o Boto 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 Se o Boto não ganhar Tu já Sabe o que ele falou, né Porque senão ainda vai na casa, né Ih, eu vou fazer uma trollagem com ele Antes de ele Não, mas só fazer uma macumba Pra ele não ganhar Finalizando esse vídeo por aqui Você que conta o final Tchau Muito obrigado E espero o próximo vídeo Que vai vir pancada Tchau